Pessoal, seja bem-vindo, tá? Boa noite, boa tarde, dependendo de onde você estiver. Esse aqui é o nosso fundador, Pedro Dutta, professor também, que tem um curso de fundamentos aqui, tá bom? O curso dele é muito irado, recomendo fazerem. Foi o curso que eu fiz também, muito bom, mudou minha vida, me deu emprego, etc. Muito top, fechou? Deem uma olhada no site, abram aqui o curso que vocês tiverem interesse, deem uma olhada, vê se você se identifica. A gente tem dois professores que trabalham na Riot, que é o Kevin, provavelmente lá quando você abria o LOLzinho e você tá na biblioteca lá do Heimerding, foi o Kevin que fez, tá bom? Aquilo lá, esse carinha aqui, ó, que dá aula de cenário. Tem o Ian também, que faz as flash art pra Riot, vocês podem depois pesquisar o portfólio dele também. Gente, outra coisa de extrema importância, sigam a gente no Instagram, é de extrema importância pra escola vocês seguirem a gente, porque a gente consegue desbloquear algumas ferramentas lá do Instagram, consegue mais alcance, beleza? E a escola que patrocina este evento, esse grupo, né, essa comunidade de arte, que é uma comunidade gratuita, né, que a gente tem como objetivo criar um ambiente pra gente socializar, pra gente trocar ideia, pra gente estudar junto, crescer, criar o hábito de ter um compromisso de estar aqui toda semana. Sigam a gente, por favor, deem um likezinho, compartilhem, quando vocês verem uma publicação da escola, compartilhem, dê um aviãozinho, pra escola tá sempre, assim que a escola, a escola crescendo, a escola consegue liberar verbo pra mim poder investir nesse projeto aqui, que está bem no início, certo? Esse aqui sou eu, vou botar meu perfil aí também, me sigam lá, bem importante também, eu tô sempre compartilhando as coisas no meu Instagram, beleza? Beleza? Esse aqui é o nosso professor Emanuel Teles, e hoje ele vai ceder um pouquinho do seu tempo pra poder trocar uma ideia com a gente sobre anatomia. Manel, tudo bem contigo? Você tá bem? Tranquilo, tô bem. Que bom, também tô bem, cara. Vou te passar a palavrinha agora, fica à vontade, tudo teu. Beleza. E é isso. Bora que bora. Tranquilo. É uma coisa que a gente nunca costuma, eu não sei se os outros professores têm isso, mas sempre que você vai falar alguma coisa pra novas pessoas, parece que o corpo entende, e aí você começa a ficar ansioso, nervoso, e aí a mão começa a tremer, e aí você começa a desenhar tudo assim. Você tá assim agora, Manel? É sempre, sempre isso acontece. Sempre, a primeira turma, eu tenho isso, já na segunda aula já alivia bastante. E eu em si eu não fico nervoso, mas o corpo ele fica. Mas vamos começar. Como eu falei, eu acho mais interessante fazer uma série de perguntas e respostas, porque muita gente sabe o que tem que fazer, mas não sabe muito bem como, não sabe exatamente o que aquilo significa. Isso daqui, como eu falei, nós temos várias formas de estudar a anatomia, não é somente uma delas. Nós podemos fazer várias coisas. Nós podemos fazer é corcher, que seria desenhar os músculos em cima da referência. Nós podemos desenhar o volume, a geometria em cima da referência. Nós podemos fazer isso já no desenho. Nós podemos estudar teoria, que é a origem e inserção, extremamente importante. Nós podemos decorar nomes, que de certa forma, muitas vezes é importante. Para quem não sabe, existem vários músculos que eles falam a posição deles no próprio corpo. Então, por exemplo, se a gente tem um músculo que se chama bráquio radial. O que é bráquio radial? Onde é que ele fica? Bráquio em latinha no braço. E o radial se refere ao rádio do antebraço. Então, eu já de cara sei que é um músculo que ele vai ficar entre o braço e entre o rádio. Ele vai se conectar várias vezes. O músculo, ele fala a origem e inserção dele mesmo. Coraco brachial é a mesma coisa. Nós temos vários músculos também do antebraço. Por isso que, por a gente saber se é extensor, se é flexor, a gente consegue saber automaticamente a posição dele. Isso ajuda bastante no processo. Você não perde muito tempo. Referente aqui a essa imagem, a gente pode ser mais específico com essa estrutura daqui. Se eu deixasse a opacidade da estrutura um pouquinho mais baixa, a gente tem que ter um certo cuidado com essas linhas daqui. Porque são as famosas wrap lines, linhas de elástico, também conhecidas como linhas de contorno. Elas são extremamente importantes porque dessa maneira aqui que a gente consegue fazer a perspectiva. Então, aqui na perna, a gente consegue ver, por exemplo, que a linha está bem mais assim nesse caso. E ela se mantém dessa forma. Pode não parecer o erro gritante, mas ao fazer levemente errado essas linhas, eu vou adicionar a perspectiva levemente errada. Isso vai dar formas levemente erradas e coisas levemente erradas somadas começam a ficar tudo muito torto. Então, a gente tem que sempre analisar a foto ou o que a gente quer com uma certa fidelidade. Não pode ter, por exemplo, essas linhas aqui que são muito artificiais mesmo, que seria o caso. Então, se a gente pegar a referência aqui, essa referência não tem muita perspectiva. Então, se eu fosse estudar essas formas só para mapear elas, seria algo bem mais flat. Seria algo mais dessa forma aqui. Está tudo junto. Quase que reto. E aqui a gente vê o braço vindo um pouquinho para frente. Então, ele vai vir um pouquinho para frente, mas não muito. Então, é só para a gente se atentar também na hora de fazer esses diagramas. Aqui, a gente tem essa wrap in line grandona. Eu até recomendo quem fizer tudo isso para começar fazendo tudo. Então, eu quero pegar o tronco antes inteiro. Antes de eu passar para o peitoral, antes de eu passar para o abdômen, para as outras áreas. Porque, se eu pego esse inteiro certo, eu só preciso repetir. O peitoral vai seguir essa mesma linha do tronco. Elas vão se comunicar. Então, se eu começo o todo certo, o resto também é muito mais fácil de acertar. Então, seria mais isso também. Aqui, como eu falei, a gente consegue ver. Está bem flat essa perspectiva. Então, eu não vou ver essas linhas vindo mais assim, vindo para cá. Daqui seria em algo com mais perspectiva. E aqui, a gente vê algo muito mais sutil para esses volumens. Então, você deixa para fazer o volume dos músculos depois. Você pega a forma geral para depois. Os volumes dos músculos depois. Eles acabam sendo parte do todo. Mas, eu primeiro, eu vou pegar tudo isso daqui. Tudo isso. Todas as formas simples. Todas as formas simples, sim. Depois, eu corto. E aí, eu vejo se dentro dessas formas simples, tem alguma modificação. No caso, esse daqui tem. Aí, eu adiciono uma nova interação. Entendi. Aquele esquema de separa por níveis, né? Isso. Exatamente. A gente vai recortando. Então, esse braço daqui. Ele começou aqui, simplesmente sendo um cilindro. Se eu for dividir, agora eu considero novas formas. Novos volumes. E aqui, a gente tem o tríceps aparecendo aqui. E aí, a gente vai encaminhando dessa maneira. Ah, eu tenho essa divisão aqui. E essa divisão, ela vai ser mais assim. Beleza? É sempre do maior para o menor. É como se fosse o design. A anatomia é, de certa forma, um design. Esse que eu acho que muita gente pode se confundir. A anatomia, ela não é necessariamente um fundamento em si, ao lado de perspectiva. Ao lado de, eu considero perspectiva e observação os fundamentos mais importantes. A anatomia, ela não seria parte desses fundamentos. Ela seria da mesma forma que a gente entenderia algo mecânico. Sei lá, ou então, como uma armadura se veste. Quais são as esquinas da armadura. O que que faz a armadura ser funcional. É a mesma coisa com a anatomia. É uma biblioteca visual que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ir várias vezes a fundo mesmo. Conhecer formas, função, nomes. Todas essas coisas para ajudar a gente a aplicar a anatomia dentro do desenho. Vamos ver algumas perguntas. Eu vou dar primeiro uma olhada na Juju. Que ela falou. Fazer aquele boneco de caixa e cilindros. Para representar o corpo, acho massa. Mas quando é para continuar em cima dele. E ir para um corpo mais finalizado. Eu sempre acabo deixando meio flat e duro. Especialmente o tórax. Quando eu tento botar em grid perspectiva. Sempre ficar com um cara de retângulo artificial. É bem exatamente isso que eu falei. Uma coisa que a galera erra bastante. É pegar, por exemplo. Eu vou fazer um tórax de uma pessoa. Com a câmera de cima. E aí eu faço essa caixa bonitinha. E aí eu adiciono essa área do pescoço. Faço o pescoço aqui. Isso é ótimo para primeiro passo. Eu acho que é isso que vocês devem aprender sim a fazer. Mas a gente tem que lembrar que esse é o primeiro passo. Então a gente voltando para a mentalidade de nível. Esse seria o nível 1. Eu quero saber manusear essa caixa. Em várias posições. Vamos supor que ela esteja olhando de baixo. Na câmera. Para poder. Saber ter esse controle. Já da perspectiva. E já conseguir imaginar. Que isso daqui é um corpo. É um boneco. Mas. Depois disso. Uma vez que você se sente confortável com isso. A forma humana. Ela é bem mais complicada que isso. Usando esse mesmo exemplo. A gente pode partir. De um segundo nível. Que seria mais uma caixa toráxica da vida. Como seria essa caixa toráxica? A maneira mais simples. Que a gente pode pensar na caixa toráxica. Seria. Algo parecido com isso. De uma maneira gráfica. Ou seja. Comparado com uma caixa. Isso daqui tem um vértice a mais. Tem um ponto a mais aqui nessa área. Que ele entra. Curva. Então agora. Se esse é o level 1. Esse vai ser o level 2. Então significa que agora. Eu vou precisar vir aqui. E tacar essa forma em perspectiva. Por cima da caixa. É sempre bom a gente desenhar ainda. Seja caixa. Seja esfera. Seja as outras coisas. Como base. Porque é o mais fácil. E modificar em cima. Ao invés de tentar desenhar uma forma complexa direta. Então ele tem mais ou menos esse ponto aqui. Estou desenhando as linhas de trás. E aí. Curva nessa área. Toca. Curva nessa área. Toca. Curva aqui. Toca. Agora. Eu pelo menos. Eu tenho algo um pouquinho mais. Parecido. Com um formato. Do tronco. Tá. Mas isso daqui ainda não é o suficiente. Então o que eu vou fazer depois disso? Uma coisa que a gente pode notar aqui. É que eu não adicionei nenhuma nova iteração. Para essa linha de simetria da frente aqui. E a gente sabe, se eu der uma olhada, por exemplo, na minha caixa toráxica de lado. Ela é protuberante ao lado. Tá vendo? Então ela tem toda essa linha daqui. A área do pescoço é assim. Eu tenho essa linha que passa dessa forma. Então ela não pode ser chapada. Beleza. Não tem problema. Agora eu considero isso aqui. Agora isso está sendo uma análise. Não é necessariamente. Pô, você vai fazer esse processo sempre que você for desenhar um personagem. Ou fazer uma figura humana. Não. Isso daqui é... Mais uma vez. Eu estou ensinando ao meu cérebro o que é que eu tenho que prestar atenção de etapa por etapa. Eventualmente isso daqui se torna automático. E você não precisa mais desenhar essas estruturas complicadas. Mas o importante disso é que para desenho da imaginação, a gente sabe muito bem que etapa fazer até chegar a um resultado final. Isso é excelente. Então aqui eu vou adicionar essa nova iteração e eu posso ser bem minimalista. Eu não preciso pegar essa ponta aqui. Eu posso arredondar tudo que já vai ficar parecido com uma caixa. E essa linha de simetria, ela vai vir para frente. Essa área, arredonda para frente. Isso daqui, que nem eu posso ver nessa imagem, vai arredondar. Então vai formar mais ou menos uma esfera. Um ovo. E aí a gente pode ir adicionando cada vez mais as coisas aqui em cima, até chegar em um nível que fique... Beleza, eu já entendi como que eu não deixo isso daqui flat. Eu sei que isso daqui vai ser um cilindro. E ele é meio curvo. E a partir daqui eu vou ter essa caixa toráxica. E a parte de trás da caixa toráxica, ela é meio flat. Então ela não vai vir assim. Ela não vai arredondar aqui. Ela vai vir bem retinha. Aqui arredonda. Aqui arredonda por trás. Aqui arredonda. Essa área vai arredondar. Eu tenho a linha de simetria passando por frente. Essa parte eu tenho o arco da costela. Vai vir para cá. Desse outro lado eu tenho o arco da costela. Que eu tenho que pensar em perspectiva. Da mesma forma que eu estou pensando tudo em perspectiva. Esses detalhes eu não posso fazer assim. Tá, deu. O arco da costela, ele acaba sendo uma coisa que tem volume mesmo. Se eu olho para ele de frente, eu até posso ver algo assim. Mas conforme ele rotaciona no espaço, eu começo a ver ele tendo esse volume aqui. Ele sai e entra. Então isso daqui, ele vem, sai. E entra de novo. E isso aqui vai dar certa tridimensionalidade para essa área. E aí a gente tem toda uma nova iteração. Por exemplo, se eu quero adicionar o peitoral por aqui. E nessas horas que a gente ainda tem que considerar esse raciocínio. Porque, por exemplo, voltando aqui no nível 1, eu sempre falo que esqueleto é mais importante do que músculo. Porque se a gente sabe um bom esqueleto, a gente já sabe a estrutura muito mais orgânica do que se parece realmente humano. Só para dar um exemplo aqui, se eu venho aqui e eu penso diretamente em peitoral, sem considerar o esqueleto, eu vou adicionar o peitoral assim. E mais uma vez ele vai ficar extremamente flat e reto. Isso daqui não parece nem um pouco com algo orgânico. Então eu tenho que prestar atenção mais no esqueleto. Qual é o formato do esqueleto? Certa cautela. Então aqui nessa área, logo abaixo do pescoço, a gente tem a clavícula. No meio, a incisão jugular e os lados da clavícula. E eu não posso ser simplesmente assim, tacar o negócio dessa forma. Isso daqui não condiz com a realidade. Eu tenho que observar mesmo o que a clavícula faz. A gente pode simplificar ela em três áreas. Ela parece muito o guidão de uma bicicleta. Ou então arco e flecha. Se eu tenho uma flecha aqui, pá. Essa estrutura daqui, ela é extremamente importante para eu adicionar os músculos que ficam em cima dela. Então agora eu sei, por exemplo, que por causa dessa estrutura, a caixa toráxica roda. Então o peitoral, ele vai vir mais dessa forma daqui, ó. Ele vai arredondar por causa disso. Ele vai se conectar nesse osso. Então tudo isso contribui para deixar mais orgânico o seu desenho anatômico. Então voltando aqui no último exemplo. E é sempre bom. A clavícula é uma área bem difícil. Então é sempre bom a gente estudar a parte mesmo dela para tentar entender, principalmente nesses ângulos que ela gera uma sobreposição com o próprio pescoço. E eu sempre desenho tudo. Eu sempre gosto de desenhar a área que não está aparecendo. Se eu estivesse desenhando a escápula aqui atrás, eu estaria fazendo ela assim. Fica até um pouquinho sujo o meu desenho. Mas o que eu estou tentando fazer é explicar para a minha cabeça o que é que está acontecendo. E aí a gente pode ir conectando já mais em perspectiva. E nesse momento, eu ainda estou tentando pensar o máximo em formas simples. Eu não estou pensando, ah, eu tenho o peitoral superior. Eu tenho a, sei lá o que, a pós-ser anterior. Eu estou pensando, ok, eu tenho um volume aqui que se parece com o cilindro. Eu tenho um volume aqui embaixo que se parece também com um, mais ou menos, uma caixa. Só que eu não estou vendo o plano de baixo. Sempre estou traduzindo para a minha cabeça coisas simples. Ok? Então é bem esse o raciocínio que a gente pode aplicar para as coisas. Qualquer coisa, na realidade. Então é sempre essa mentalidade de níveis. Vamos só ver um exemplo de um braço, por exemplo. Eventualmente, como eu falei, a gente pode desenhar de uma forma mais orgânica. A gente pode vir aqui e dizer, tá, eu sei, eu estou visualizando um braço em perspectiva na minha cabeça. E eu estou só desenhando o resultado da tradução da minha cabeça. Mas eu sei mais ou menos aonde cada músculo e cada estrutura precisa ficar. Então eu sei que, pelas regras da perspectiva, se eu tenho um braço que está vindo para frente, o antebraço vai ficar maior comparativamente. Eu sei, pelos músculos que eu já estudei, que esse daqui é o deltóide. Eu sei que a caixa está ali, a vida está para cá. E eu teria o bíceps aqui. E eu consigo, rapidinho, em 30 segundos, fazer um braço vindo para frente. Beleza! Mas, para eu chegar nesse nível da imaginação, eu preciso ir por essas etapas. É claro que eu posso tentar fazer isso de vez em quando, para até perceber o que é, que tipo de conhecimento está me faltando. Mas, na maioria das vezes, o que eu vou estudar é o quê? Eu vou vir aqui, peraí. Deixa eu ver se eu entendo os cilindros. Agora, é para fazer cilindro direito, tá? A gente vê muitos artistas desenhando assim. Os artistas bons entendem isso daqui. A gente que não está tão familiarizado com formas primitivas, não entende. Eles vão gerar péssimos hábitos se vocês copiarem artistas que fazem atalhos para formas primitivas. Então, tenta no começo, deixar certinho mesmo. Como que é um cilindro, vindo para frente. Precisa ser 100% perfeito? Não. Mas, ele... Vamos supor assim, ele precisa ser pelo menos 70% bom. É claro que isso é arbitrário. Ele vem para cá. Agora que eu entendo esse cilindro se eu estou na dúvida eu passo por dentro. Eu passo na área inteira. Cachorro maluco grita. Agora que eu entendo esse cilindro e vamos supor que eu queira adicionar os músculos. Eu não posso simplesmente vir aqui sem saber por que disso tacar assim, ó. Ah, tem o ombro aqui tem o negócio aqui não. Tudo isso vai ficar desconectado dessa forma primitiva e você vai perder a perspectiva do volume, das coisas. uma coisa que ajuda bastante na maioria das análises e anatomia é você dividir em planos esse cilindro que seria transformar em caixa porque esses planos eles vão fornecer uma posição específica para cada músculo que tem nessas áreas. por isso que a gente estuda caixa não é porque caixa é parecido com algo real muitas vezes é mas nesse caso a gente não está fazendo por isso nesse caso a gente está fazendo só para poder entender aonde que por exemplo fica o deltoide aonde que fica o bíceps aonde que fica esses outros músculos então se eu por acaso eu quero inserir o deltoide aqui eu não sei muito bem onde ele vai ficar se eu não estudei isso antes porque o cilindro ele me aponta volume sim mas ele não me aponta diferentes planos eu não sei qual é a lateral dele eu não sei qual é a frente dele então muitas vezes eu vou vir aqui e adicionar o deltoide aqui nessa área e estaria errado o deltoide ele entra na lateral do plano na lateral do braço então quando eu tenho uma lateral fica muito mais fácil de vir aqui e posicionar o deltoide nessa lateral encaixar ele mesmo e agora eu estou lidando com origem e inserção vem para a lateral eu sempre amarro nessa perspectiva a gente tem o peitoral o peitoral ele entra bem nessa quina daqui da caixa essa quina aqui então eu já tenho mais um lugar específico para adicionar o músculo bíceps bem no plano da frente mais um lugar específico para adicionar o músculo braquial ele vai entrar por debaixo do bíceps na lateral então logo abaixo do deltoide eu tenho esse músculo passando por aqui agora eu estou me preocupando com gestual com estética nesse momento não eu estou me preocupando com perspectiva e pontos de referência para a anatomia então é sempre bom a gente saber o que a gente está fazendo também porque se você tentar deixar isso daqui orgânico cheio de cheio de curvas e com uma estética incrível você não vai conseguir isso daqui é um estudo com um propósito específico aqui eu tenho tríceps vindo atrás ele vem um pouquinho para frente também e aí a gente pode fazer todo esse resto também para o antebraço por exemplo todos os extensores eles ficam no plano da frente então tem o bráquio radial que ele passa por aqui vem para o dedão tem a área do hipocôndulo que é uma parte óssea todos os extensores derivam daqui e vem aqui para frente e cobre essa área aqui embaixo eu tenho o una e assim vai a gente tem então no final das contas um diagrama muito bom para a gente aprender a perspectiva do músculo e como eu falei raramente a gente vai desenhar tudo isso daqui para de um personagem mas tudo isso daqui ele já tem que estar meio que a pessoa tem que estar meio que familiarizada com isso para poder desenhar de uma forma rápida principalmente se for da imaginação beleza? então é bem esse ciclo que a gente tem que seguir quando a gente está explorando de perspectiva é muita coisa a gente não pode se enganar pensando que ok é só desenhar uma caixa em perspectiva seja ela lá qual for e agora eu posso inserir os músculos e vai ficar parecido com o mano não vai a gente tem uma série de novas iterações que a gente tem que fazer em cima dessa própria forma simples show essa pergunta foi bem grande quer dizer a explicação foi bem grande mas eu acho ela bem importante muita gente se confunde com isso as perguntas eu já coloquei nos tópicos até a Bebel escreveu já me disse para fazer o gestual antes da caixa para não ficar estático sinceramente muitos professores recomendam isso simplesmente por causa do processo que a partir do momento que você taca uma caixa caixa mesmo reta vai ficar estático não tem por mais que seu gestual seja incrível você faça isso daqui nossa está muito bonito meu gestual na hora que você vem aqui e taca uma caixa assim fica estático a maneira que a gente contorna isso é curvando essas caixas então não vai ser uma caixa em literal vai ser uma caixa curvada mas mesmo assim se a gente utiliza muitas caixas vai perder quase que a maioria do gestual então a gente tem que posicionar muito bem essas esquinas das caixas para não perder e a maneira é a a maneira subentendida que a gente faz então por exemplo vamos supor que isso daqui é uma coxa como é que eu faria uma caixa subentendida nessa coxa eu começaria com ela curva eu não vou botar essa linha daqui mesmo sabendo que ela está aqui vou botar ela curva 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 e é mais ou menos assim que a gente eventualmente pensa no desenho a gente consegue ver essas linhas a gente só não desenha elas então eu sei que aqui estaria o joelho eu sei que aqui tem uma quina então dessa maneira eu consigo manter o meu gestual e grande parte da minha estrutura sem precisar perder ela agora eu não recomendo fazer isso de começo eu recomendo realmente você não se preocupar com gestual se você está estudando estrutura a gente quer isolar os temas estou estudando gestual então não se preocupa tanto com estrutura estou estudando estrutura então não se preocupa tanto com gestual estou estudando proporção não se preocupa com nenhum nem outro se preocupa em deixar as coisas proporcionais então tudo vai variar e a grande vantagem também de você conseguir visualizar caixa não é só para perspectiva não é só para a gente ter volume mas também é para a gente se localizar de uma maneira se localizar de uma forma em relação a luz então se eu tenho uma luz vindo daqui eu não vou iluminar uma perna eu vou iluminar essa caixa que eu estou vendo aqui então isso vai facilitar também bastante essas coisas se você iluminar qualquer parte do corpo como se fosse uma caixa ele vai ficar semirealista claro que não é só isso mas é o suficiente para a maioria das pessoas então a caixa ela também vai ajudar nessas coisas da mesma maneira que o cilindro vai da mesma maneira que a esfera vai continuar aqui que tipo de treino fazer para melhorar a proporção geral e tamanho dos músculos se puder dar as duas sugestões de treino diferentes vai ajudar bastante treino de proporção ele vai envolver observação e de certa forma matemática e é até bom a gente trazer essa analogia com matemática porque a proporção ela é bem parecida mesmo com a tabuada quanto é 2 mais 2 você não tem que escrever e botar 2 mais 2 é 4 5 mais 5 é 10 você não precisa botar já vem na cabeça direto 5 vezes 5 25 mesma coisa com proporção como é que a gente aprendeu isso da matemática a gente fez várias vezes e agora já vem como reflexo proporção é a mesma coisa a gente calcula várias vezes e eventualmente isso vem como reflexo e a gente não precisa se preocupar mais então por exemplo se eu quero trazer a proporção humana eu vou ter que me acostumar com uma proporção reta primeiro reta de frente de lado já é o suficiente podem ser poses mas que elas sejam bem simples você não quer estudar proporção com uma pose de yoga que a pessoa está assim tem a cabeça dela aqui e tem o negócio dela fazendo isso ninguém quer fazer a gente quer pegar poses retas e a fórmula da maneira mais básica que eu posso passar aqui é se eu tenho o corpo humano inteiro e eu começo pela cabeça a cabeça e o pescoço vai ser uma unidade unidade é arbitrária não é qual o tamanho da unidade depende do tamanho que você está usando o corpo mas é uma unidade fixa abaixo eu tenho minha segunda unidade que seria do tronco até a caixa toráxica então eu sei que aqui eu tenho a caixa toráxica terminando a terceira unidade vai ser até o meu pubis então eu tenho essa área dividida para a barriga então vamos supor que eu tenho o umbigo aqui essa área dividida para o quadril para a bacia popularmente conhecido pelvis e que em português é pelve eu sempre acho estranho porque parece que precisa de um S então aqui o final do pubis só o final do pubis é onde a gente tem por exemplo o picolim ok e aí depois disso a gente tem essa mesma proporção multiplicada para baixo então eu tenho um, duas, três e isso vai dar o total da minha perna inteira poxa joelho aqui então se eu quero estudar a proporção eu vou ter que treinar a minha observação porque pode parecer fácil mas não é tá eu acho que se vocês já fizeram medidas vocês vão perceber que vocês mediram uma vez e aí nossa está certinho e aí você passa a medida para baixo e aí você vê cara olha o tamanho está completamente diferente como é que eu não percebi isso isso daí é grande motivo porque a sua observação não está tão aguçada então a gente quer treinar também tamanhos relações essas medidas faz parte da observação e é essa essa fórmula ok ok então como que eu vou me acostumar com isso daqui fazendo literalmente isso daqui que eu fiz talvez desenvolvendo mais por exemplo só para a gente fechar aqui tem o braço e o braço ele tem a mesma proporção grande parte do tronco então o braço superior ele vai terminar até a área da caixa toráxica o antebraço começa da área da caixa toráxica e termina na área do pubis e aí eu tenho mais um pedaço para a mão agora que eu estou fazendo ícones é literalmente para eu aprender esses tamanhos não é não é para deixar isso daqui bonito isso daqui é outra tarefa então a gente faz literalmente isso e a gente pode pegar algumas poses em que a gente foca nisso então se eu vou pegar vamos ver aqui só para deixar rapidinho vamos pegar o homem nuvem aqui de novo o Rádio Chopin que é o nome desse cara então tá então eu vou vir aqui eu vou fazer vou fazer bem rapidinho mas é sempre bom ter calma nisso vou botar essa unidade para cá então fiz uma unidade eu posso fazer outra eu sei que é essa daqui vai ser mais ou menos aqui não estou importado pegar os músculos dele e aí eu sei que esse tamanho vai ser multiplicado para baixo agora não é exato tá afinal humano ele é bem orgânico então significa que algumas pessoas vão ter essa proporção um pouquinho para baixo o umbigo um pouquinho para cima a pelve um pouquinho para cima tudo isso varia então a gente quer mais uma vez juntar com a fórmula a observação afinal a gente não está desenhando matemática então aqui um, dois, três beleza ah, ficou parecida a proporção referente ao tamanho dele? sim se não a gente faz mais vezes com mais poses isso deu para responder a pergunta? acho que sim né? e aí o resto é detalhe e a gente não foca em músculo nesses exercícios de proporção a gente foca nesse todo a gente não vai focar em ah, vou pegar o deltóide o bíceps nada disso aqui a gente foca em retas na maioria das vezes então essa reta daqui essa reta assim essa reta aqui tô preocupado com as minhas formas nesse momento? não tô preocupado com gestual nesse momento? não tô preocupado somente com proporção quer dizer que você vai ser um boçal e errar tudo de propósito? não só quer dizer que você não vai ficar frustrado se você errar não tem como a gente somar nossas habilidades isso não acontece tá? isso vocês vão perceber com o tempo nossa estudei anatomia por 10 anos eu sou muito bom nunca erro um músculo tá? mas eu nunca estudei design eu vou estudar design agora vai ser muito difícil para você embutir os conhecimentos da anatomia com algo novo que você tá estudando por mais que você tenha um mileage é uma prática muito grande disso então fica tranquilo sabendo que faz parte do processo você não conseguir de primeira somar as coisas que você já é bom algo bem normal de acontecer é simplesmente a sua linha começa a ficar bem mais suja